Terceira idade ou melhor idade? Pra esse pessoal, nenhuma dúvida. E essa aula aqui é pra terceira idade ou é pra melhor idade? É pra melhor idade. O idoso não pode ficar em casa parado porque realmente não faz bem. Seja como for o número de idosos que, por lei, são aqueles que têm 60 anos ou mais, cresce bastante no país. O processo de envelhecimento da população brasileira, resultado da maior expectativa de vida ao nascer, também tem levado a um aumento da população acima dos 80 anos. Em 2016, segundo projeções do IBGE, eram cerca de 3 milhões e meio de pessoas nessa faixa. Cinco vezes mais do que em 1980. E agora uma mudança na lei garante uma prioridade especial aos maiores de 80 anos. E com isso, eles vão ter preferência para o atendimento em relação aos demais idosos. Essa nova regra foi aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Michel Temer e já está valendo. Para todos os atendimentos, serviços, espaços e órgãos, públicos ou privados. A pessoa já viveu tanto, né? Com tantos problemas. Quanto menos problemas aí tiver, muito melhor. Além de valer para as demais situações, a lei também especifica a preferência especial para os atendimentos de saúde e nos processos judiciais. E a gente quer que esses brasileiros e brasileiras vivam com vida, com dignidade, convivendo entre os seus pares, a sociedade. E a gente pede que nesse momento que se cria essa faixa especial para os 80, para os maiores de 80 anos, que nós, brasileiros e brasileiras independentes da nossa idade, possamos exercitar o que o estatuto já definia como prioridade.